O grupo de oposição do pré-candidato a prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho da Audiolá e do pré-candidato a vice-prefeito Ayrton Nutria, todos os dias estão em busca de novas alianças para consolidar ainda mais o grupo. O senhor Ayrton Nutria esteve na capital São Luís em uma reunião com o governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão, onde obtiveram apoio total do governo. Logicamente, a chegada desses cidadãos que estão chegando agora junto com a gente, juntando, fazendo para poder mudar, fazendo uma mudança na política de Presidente Dutra. Tenho certeza absoluta que a partir de agora a política está mostrando um novo caminho. Raimundinho, olha, nos deu carta branca para ir buscá-la, aquilo que puder e nós estamos fazendo aí, tentando fazer o nosso papel, lutando, trazendo aqueles que puder e logicamente, convidando, deixando de vaga, porque diz que aqui é que não é casa de mãe, sempre tem espaço para mais um. Nós fizemos um acordo que nós queremos trabalhar em prol de um Presidente Dutra melhor. E agora eu quero agradecer a ele, quero agradecer o nosso amigo Ricardo, quero agradecer o Carlos Brandão, que me deu o apoio, está me ajudando, a deputada Daniela Tema, que também está nessa força dessa luta, quero agradecer o Flávio Dino também, que ele concedeu e o apoio, e ajudando com a nossa futura pré-candidatura aqui da nossa cidade. O deputado Márcio Gé, todos estão engranjados num Presidente Dutra melhor. Independente de qualquer coisa, o Raimundinho sabe que a gente tem uma admiração por ele, pelo seu Ayrton, e hoje a gente está aqui, marchando a pré-candidatura do Raimundinho e uma coisa que eu sei fazer de política é andar muito e conversar com as pessoas olhando nos olhos. E você pode ter certeza que enquanto um aliado do governador, enquanto um aliado do deputado federal Márcio Gé, enquanto o presidente do PCdoB, enquanto as amizades que a gente construiu aqui em Presidente Dutra, você pode ter certeza que o nosso apoio você terá, e com fé em Deus vai ser uma campanha vitoriosa. Um pequeno encontro aconteceu na residência do senhor Raimundinho, onde contou com a presença de grandes lideranças políticas. O grupo vem se fortalecendo a cada dia, e com essa adesão que tivemos hoje, do grupo do PCdoB, com o Aristeu, o Zezão, que são lideranças políticas fortes, vem consolidar um projeto político do Raimundinho, do Aldiolá, do Nutria, de querer ver o bem da cidade. Nós estamos diante de dois homens probos, que tem serviço prestado na nossa cidade, cada um com seus ramos, e que vai emprestar a gestão pública de nossa cidade, com certeza melhorias de desenvolvimento, renda, emprego, e isso que ganha somos todos nós. Com certeza isso tem uma importância muito grande, não só para mim, como para a população de Presidente Dutra, a gente tem a esperança de ter dias melhores, e eu tenho certeza que o senhor Raimundo, juntamente com o senhor Ayrton, eles vão trazer sim, com certeza, melhorias para a nossa cidade e para a população. É um grupo que cada dia mais cresce, é uma família que está só crescendo, e com os reforços que estão chegando, a gente está caminhando para consolidar uma vitória. O grupo que já contava com o apoio de grandes nomes da política presidutrense, foi fortalecido ainda mais, e isso leva muita confiança para todos. Fico feliz com a vinda dos nossos amigos, né, onde vem compor o nosso projeto político, que é fazer o bem para a nossa Presidente Dutra, ao lado de nossas duas lideranças aqui, né, e vejo que com isso só vai vir coisas boas, entendeu? Esse é o meu pensamento, fazer tudo de bom, tudo que é certo, entendeu? Dentro das normalidades, das leis, de Deus, dos homens, entendeu? Eu acho que é o caminho, é fazer o certo. Eu quero falar aqui, neste momento, declarar aqui, em relação ao seu Ayrton, que foi o mentor, e toda essa junção aqui, que fez parte dessa junção, e trazer Ricardo, Aristeu, e isso aqui fez um complemento para a nossa futura candidatura daqui para frente, e dizer ao seu Raimundinho aqui, ao seu Ayrton, que essa junção aqui, a gente tem certeza que a gente vai avançar muito, nós estamos andando no caminho correto, porque são dois homens compromissados, tanto o seu Raimundinho como o seu Ayrton, são dois homens grandes empresários na nossa cidade, e tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na nossa cidade, porque eles têm compromisso, e tenho certeza que tudo que eles estão aqui se comprometendo com a população, é para mostrar para a população de Presidente Dutra, que querem fazer a diferença em Presidente Dutra, não para si próprio, mas sim em voltado para a sociedade de Presidente Dutra, mostrar o compromisso que ele tem com o povo de Presidente Dutra. Então, esse é o meu recado, quero dizer que estou feliz com essa junção, que chegou a ganhar o novo componente, que era já de casa, e retornar a casa, então a gente fica muito feliz e agradecer. Também quero ressaltar aqui, agradecer a deputada Daniela, que foi uma pessoa muito importante no processo dessa junção. Então, a deputada Daniela também está de parabéns neste momento. Uma noite de muitas novidades, com aliados demonstrando muito entusiasmo e muita autoconfiança. A gente fica muito feliz, né? Porque o grupo, cada dia que passa, cada vez mais crescendo, eu acredito que eles olharam a realidade de Presidente Dutra, sabemos que o Presidente Dutra precisa de mudança urgentemente, se conscientizaram e vieram para o grupo que realmente quer lutar por um Presidente Dutra melhor. É que vamos lutar e acreditar. Sabemos que o grupo está crescendo cada dia que passa e que vem mais gente por aí. Em primeiro lugar, é um momento de alegria, que a gente está unindo os grupos políticos em certeza de um grande nome, de um grande projeto de luta, de desenvolvimento para o Presidente Dutra. Tenho certeza que o povo de Presidente Dutra jamais vai ficar decepcionado com Raimundinho do Aldilar e seu Ayrton do Tilar. Tenho certeza que o Ricardo, Tonho Veloso, nosso amigo Zezão e Aristeu fizeram o caminho certo, que é o caminho da libertação de Presidente Dutra.